Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem vamo comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, nada melhor do que 100 dias antes do início da Copa do Mundo na Rússia, eu fazendo um vídeo também falando sobre a Copa do Mundo no PES 2018. Sim, eu vou estar explicando basicamente como é que funcionará a DLC 4.0. E apesar de não termos confirmações de que ela será a DLC da Copa do Mundo, fortes indícios demonstram isso. Então eu vou explicar que se isso realmente, esse rumor se confirmar, como é que essa DLC deve vir e essa que será a última DLC antes do lançamento do PES 2019. Então não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo, galera. Se o gostei sempre está me ajudando aqui e me motiva a trazer mais vídeos aqui desse estilo pro canal. Então não esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não perder as próximas informações sobre PES 2018 e também sobre PES 2019. E vamos lá começar, galera. Bom, apesar de não termos a confirmação ainda por parte da Konami se essa DLC 4.0, que na verdade teremos sim a DLC 4.0 para as pessoas que ainda estão em dúvida, ainda não sabemos se essa será realmente a DLC da Copa do Mundo, pessoal. Mas tudo indica que sim. Em ano de Copa do Mundo, eu tenho quase certeza que eles irão lançar essa DLC. Apesar de depois do lançamento da DLC 3.0, eles literalmente se calaram, não se lança mais nenhuma informação sobre nada de PES 2018. Ou seja, deixa os fãs de Pro Evolution Soccer cada vez mais ansiosos. Tudo indica que sim, pessoal. Tudo indica que essa DLC 4.0 chegará. Porque o que faz nós acreditarmos nisso, pessoal? É porque assim como no ano de 2014, esse ano tivemos muitas seleções sendo licenciadas no jogo. Ou seja, seleções que tinham seus uniformes genéricos e eles correram atrás para deixar os seus uniformes licenciados, ainda no lançamento do PES 2018. Ou seja, isso mostra um forte indício que teremos provavelmente essa DLC da Copa do Mundo. Porque eles querem sim licenciar essas seleções para deixar o jogo visualmente mais bonito. Porque senão não teria claros motivos para eles gastarem dinheiro no licenciamento de seleções, pessoal. E também sem contar que nessa DLC 3.0, pessoal, era para ter vindo uma nova seleção licenciada e também um novo estádio. Ou seja, eles confirmaram que teríamos essas novidades só que na hora que nós fomos instalar essa DLC não apareceu essas coisas incluídas no jogo. Ou seja, provavelmente eles deixaram esse conteúdo e adiaram para vir junto com a DLC 4.0 que muito possivelmente será a DLC da Copa do Mundo, pessoal. E sem contar, pessoal, que a DLC 4.0 também não tem uma data definida de quando ela estará vindo para todos nós. Mas a previsão é que ela virá no final de abril, pessoal. Ou seja, no final de abril para o início de março. E o mesmo mês, basicamente, que foi lançado no PES 2014. Ou seja, no mesmo mês que basicamente foi lançado o World Challenge, que é a DLC da Copa do Mundo, no PES 2014. Ou seja, muito provavelmente isso deve se repetir, pessoal. E também mesmo mês que a EA lança o seu FIFA da Copa. Coisa que já foi confirmada, ok, pessoal? Bom, por enquanto temos esses rumores e esses fatores que indicam que essa DLC será a DLC da Copa do Mundo. Apesar de não termos nada confirmado, simplesmente essa pode sim ter chance de ser simplesmente uma DLC comum como todas as outras. Ou seja, a DLC 4.0 que simplesmente inclui um conteúdo básico, priorização de jogabilidade e as mesmas coisas de sempre. Por isso que teremos que realmente aguardar para ver se... se isso realmente irá se concretizar e até que eu também consiga mais informações. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Temos basicamente dois meses para que essa DLC esteja saindo para todos nós. Algumas semanas atrás já saiu a DLC 3.0, pessoal. Então, já provavelmente há um mês e meio teremos mais informações sobre isso, ok, pessoal? Então se inscreve aí no canal para não perder. Bom, agora vamos aproveitar esse vídeo, já falando sobre Copa do Mundo, vídeo especial da Copa do Mundo. Vamos para a EA Sports, vamos para o FIFA, pessoal. Bom, pelo lado da EA, a empresa Canadense já está deixando todos os fãs de FIFA bem ansiosos pelos protocolos passados. Já era para a empresa ter anunciado esse jogo há um bom tempo. Ou seja, o FIFA World Cup que eles lançam anualmente de Copa do Mundo. Todo ano de Copa do Mundo eles lançam um jogo à parte da Copa do Mundo, ok, pessoal? Um jogo só especializado na própria Copa do Mundo desse ano, ok? Bom, sim, vamos ter o jogo da Copa. Isso já foi confirmado pela própria EA. Só que eles ainda não anunciaram, ou seja, o que os fãs mais querem saber sobre esse jogo é o conteúdo que virá nele, a data de lançamento, o preço que ele custará, as plataformas que eles serão jogáveis, se será a mídia física ou simplesmente a DLC no FIFA 18. Que teremos um conteúdo da Copa do Mundo, isso já foi confirmado. Só que muitas pessoas estão especulando que ela pode vir com forma de DLC no Ultimate Team. Coisas que para a maioria das pessoas podem ser mais viáveis. Porque simplesmente gastar dinheiro para comprar outro jogo à parte só da Copa do Mundo não agrada a todos os telespectadores. E coisas que os fãs também querem saber, pessoal, as maiores coisas que vem me perguntando nas minhas redes sociais sobre esse jogo da Copa do Mundo, que inclusive até já fiz um vídeo falando sobre ele, é se será lançado para o PC, coisa que em alguns anos não aconteceu, também se virá para a antiga geração ou não. Porque vale a pena lembrar que normalmente esses jogos da Copa do Mundo só vêm para uma geração, e coisa que em 2014 só veio para a antiga. Então muito possivelmente, eu acredito que só virá para a nova esse ano, mas teremos que aguardar para isso também. O preço que ele custará, a data de lançamento, as novas features, que são aquelas cutscenes, são todas aquelas... aquela atmosfera da Copa do Mundo, que eles normalmente incluem no próprio jogo, e também se terá ou não para o Nintendo Switch, ok, pessoal? E muitas outras coisas que também... a galera vem me perguntando bastante. Bom, o que é verdade é que a qualquer momento a EA pode anunciar, por enquanto eles não anunciaram, apesar de já ter passado os dias do que normalmente eles anunciam quando tem um jogo desse, ok, pessoal? Eles já deviam ter anunciado há um bom tempo. Então eu não fiquei surpreso se nos próximos dias eu pintar um novo vídeo no canal falando as novidades desse jogo, por isso que é importante você também se inscrever aqui embaixo. Bom, já por parte da Konami, se o jogo vim, é certeza que é para o base da DLC e funcionar basicamente como foi no BES 2014, possivelmente também sendo uma DLC paga, ok, pessoal? Então, na verdade, só estou citando basicamente rumores para vocês. Para tivermos mais confirmações, teremos que esperar mais semanas ou até mais meses para que vendamos todas essas informações de forma oficial. Por isso que eu recomendo que vocês se inscrevam no canal, porque eu vou trazer informações sobre IPs, e FIFA também, e FIFA World Cup no caso, né, pessoal? Então se inscreve no canal para não perder essas próximas informações futuras. Não esqueça de deixar o seu like, cara, que você está sempre me ajudando aqui na divulgação desse vídeo e manda para o seu amigo que também está ansioso, assim como todos nós, para a Copa do Mundo. Bom, eu vou me dividindo por aqui, até a próxima, e falou! E aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.